Bom dia a todos. Havendo o coro regimental, damos início à segunda reunião extraordinária de 2024 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Esta comissão convocou a senhora secretária Dulce Andrade de Araújo, secretária municipal de Educação, para prestar informações em frente ao organograma, cargos e salários da Secretaria Municipal, módulo legal da supervisão, contratações e gratificação do ensino superior para os auxiliares de desenvolvimento infantil. No entanto, a secretária apresentou um atestado médico justificando a sua ausência. Antes de passar para os itens da pauta, eu queria ver com vocês se a gente pode já deliberar uma nova convocação. E aí eu acho que poderia ficar o atestado dela até o dia 16. Aí na semana do dia 19, que dia ficaria melhor para vocês? Semana do dia 19 a gente não tem ordinário. Não poderia ficar na semana seguinte que já está reunindo comissão? É que eu acho que fica longe porque eu estou com receio de vir um atestado atrás do outro. Então é interessante a gente convocar para essa semana, porque daí se vier um atestado, a gente segura, entendeu? Então essa semana está retornando a semana curta, né Gui? Não, 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 é aqui ó, a gente tem 14 e 15, 15 e 16, que a gente tem sessão nessa quarta, 15 e 16, aí seria nessa semana aqui ó, 19, 20, 20, 23. Tem algum dia que fica melhor para você, Jonas? Não, não. E essa semana não é? É a semana que nós já temos a reunião de comissão, não é? Não, é na outra semana. É, a gente tem no dia 15 e no dia 29. Então vai ser no meio. Isso, que dia? Por mim, qualquer dia, gente. Quarta-feira, hein? É meio da semana? Quarta-feira a gente faz de manhã ou à tarde? Meu, Jonas, melhor que manhã. 9 horas ou 9 e meia, Nath? Dia 21. Convocação. Se você achar que não é melhor. Melhor 9 horas, né? 9 horas. Então podemos deliberar, então, quarta-feira, dia 21 de fevereiro, às 9 horas. Então vamos lá para os itens da pauta. Passaremos para a apreciação da propositura da pauta, que foi distribuída ao relator da seguinte forma. Projeto de lei nº 28 de 2024, de autoria do prefeito municipal, em regime de urgência, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins especificando o valor de R$ 72.015,42, junto à unidade orçamentária da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA. O relator é o vereador Tenente Gênero. Eu coloco em discussão o projeto da pauta. Na ordem, senhor presidente. Na ordem. É o projeto aqui, o Supri, a folha do Sol Luba. Então a gente não tem muita que ser discutida, mas não tem. Se não estiver no programa, podemos colocá-lo. Já deliberaram o favorável. Perfeito. Eu só gostaria de fazer um apontamento, porque eu acho que essa questão do piso é uma questão que você tem essa previsão já em lei, e aí entra na questão do planejamento da execução orçamentária. Então dá um puxão de orelha aí na FEMA para que faça isso com mais antecedência, com mais planejamento, para que o projeto não precise tramitar nessa loucura. Esse projeto entrou agora, na segunda-feira, e ele está aqui porque a gente precisa votar ele o quanto antes para mandar esse dinheiro para esses profissionais na próxima sessão. Então fica esse puxão de orelha aí para fazer esse planejamento orçamentário com mais antecedência. Mais alguma colocação? Encerrada a discussão, a comissão aguardará o voto do relator. A simples aposição de assinatura dos demais membros da comissão implicará na concordância total com a sua manifestação. Não havendo mais nada a ser discutida, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.